Galera, eu vou ter que ir de novo. Tamo aqui, ó. Rosa e doze. A minha que gosta de jogar, né? Eu tenho que achar mais bala. Gente, eu tô com doze kits. Meu Deus. Cadê os pessoal que eu quero matar? Meu Deus. Filho da mana. Tira em Minálvia. Ela que tinha. Ela que tinha. Ela que tinha. Ela que tinha. Ela que tinha que atacar a blusca. Ela que tinha. Ela que tinha. Ela que tinha. Foi um. Vem, vem, vem. Vem, viadinha. Vai, curta a casa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Doze reais. Não sei se é mais barato. Seu. Não, tô. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?